Fim de jogo no Nilton Santos! Aí ó, torcida aqui já saindo, 1x0 o Botafogo em cima do Vitória, nesse jogo da ida da Copa do Brasil, o Botafogo estreando esse ano na Copa do Brasil. A atuação, já vamos falar dela, mas a vitória foi importante. Ah, agora o time saurou a torcida ali. E para o importante, vamos com a vantagem de 1x0 lá para a vitória. É isso. Vitória hoje não, hoje é triúncio, né? É, assim, triunfo importante, né? Mas, cara, eu não saio tão feliz quanto eu poderia sair feliz. O Botafogo teve algumas oportunidades no segundo tempo de fazer o segundo gol, inclusive uma muito clara agora no final com o Romero, que entrou bem, é verdade. Entrou bem, muito bem. Muito bem, mas assim, parece que está ganhando o ritmo de jogo, mas assim, não costuma perder essas bolas atrás da área com a liberdade que tinha, né? Não pode, né? É, não pode. No último lance do jogo, teve todo o tempo de parada, a arbitragem sendo muito parada, muito péssima a arbitragem do seu Luiz Fábio Oliveira, horrorosa, horrorosa. Aquelas faltinhas ridículas, parando o jogo o tempo todo. Chegou a me lembrar o irmão dele quando atuava, era tão ruim quanto. Mas, enfim, faltinha toda hora a arbitragem horrorosa, não ficava estendendo sobre a arbitragem, que a gente já conhece a arbitragem do cidadão aqui. Mas falando do Botafogo, cara, jogou bem aquém do que poderia no primeiro tempo, devido muito às mudanças do time. É um pouco assustador até a gente ver que cinco mudanças, né? Botar o time meio que misto ali, já cai bastante o rendimento, né? A gente vê que a gente ainda precisa muito de alguns jogadores, como é o caso de Nortante, o próprio Danilo. Então, enfim, eles entraram aí no segundo tempo, junto com a boa surpresa que foi o Romero no jogo de hoje. E o Botafogo conseguiu desempenhar. O Botafogo a gente conhece no segundo tempo. Fez 1x0, podia fazer 2x3, acabou aí perdendo gols por impedimentos, milimétricos ali. Dois gols anulados. Dois gols anulados. E também perdeu gols bobos, assim, um, dois, um pouquinho, uma qualidade um pouquinho melhor, né? Na finalização, no último passe. Na finalização do Romero aqui no final, poderia dar uma tranquilidade maior com o Botafogo. E agora, uma coisa que, até como nós já não falamos, o Botafogo vem dando, pelo menos, indícios de que o primeiro tempo parece sempre nulo, né? Contra o Flamengo foi assim, bem abaixo. Contra o Vitória hoje foi bem abaixo. Se eu não me engano, contra o Botafogo de Coelho, ele foi muito abaixo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Botafogo está tendo mais facilidade. Isso mostra, pelo menos, que o time está com físico em dia agora. Só que mostra que, calma aí, está faltando alguma coisa. No primeiro tempo ainda falta o Botafogo se entender um pouco mais ali, porque descarta 45 minutos. o outro aniversário foi 0x0. Terrível, mesmo tempo depois, fez três gols no segundo. Foi, foi parecido. É bem verdade que o Vitória veio fechadinho. Estudou o Botafogo, né? Fez uma defesa diferente, que os nossos últimos aniversários fizeram. O Botafogo com muita dificuldade de penetrar na defesa do Vitória. Mas, assim, cara, era para o Botafogo de 2x3x0. Não deu. O único pequeno ponto positivo, se é que dá para tirar um ponto positivo da partida de hoje, é que a princípio, é claro que cada jogo é um jogo, tudo pode acontecer. Mas, a princípio, o time do Vitória é bem mais fraco do que parece. É claro que eles podem ganhar. Deus me livre. Mas, o Vitória é muito fraco. E o Botafogo, com o time titular, mostrou ser muito superior. O que dá uma tranquilidade um pouco maior para você saber que tem um elenco melhor. Porém, o jogo é fora de casa e é perigoso. Eu espero que, pelo menos, com 1x0 só de diferença, o Botafogo entre ligado. Tem que focar. Isso que eu falava. Talvez, sem caso, com 2x0, eu jogaria mais em salto alto, jogaria com o time misto. Essa é a vantagem do 1x0. Você vai mais ligado para o jogo. Então, se tem um lado bom de a gente olhar para o 1x0, é esse. Mas, dá para ter feito 2x0. Dá até pé quem sabe ter feito 3x0 aqui. Mas, não foi o caso. E temos que entender que com 1x0, joga aqui no tamanho. Como ele falou, Oscar Romero, para mim, a melhor surpresa do jogo. A atuação do Muzinho Henrique um pouco abaixo. O Jefinho melhorou no segundo tempo. Está mal no primeiro. Está muito mal no primeiro. Tem mal em alguma coisa de partida. Pois é. Pois é, meio desligado. O Júnior Santos entrando muito bem, dando outra dinâmica para o jogo também. O Júnior Santos é um jogador essencial para o Botafogo. Essencial. Coisa que eu nunca pensei que ele se tornaria hoje em dia. O Botafogo é dependente do Júnior Santos para conseguir bons ataques, cara. E o Eduardo, cara. O Eduardo é o cara que está meio sumido no jogo. Ele aparece. E aí, do nada, ele vai lá e mete o gol, que é o que importa. Ele está sem o centroavante. Enquanto o Tiquinho não volta, ele é o centroavante. Mas, enfim. O que importa é que vencemos com o gol dele de novo. Mais um gol do Eduardo. E o Botafogo sai na frente nesse jogo que está aí agora. Na terceira fase, o Brasil na volta lá no Barradão. Não é fácil. É coisa difícil. Mas dá para levar. Dá para levar. É, inclusive, favorito para levar. Mas, assim, poderia dar um pouco mais de tranquilidade para a torcida. A gente tem alguma coisa que poderia. Mas acontece com todo mundo. Vimos aí o rival empatando para o Amazonas. Empatando para o Amazonas. Empatando para o Alente tropeçando. Então, o futebol é difícil. Não tem jeito. Mas poderia, assim, ter saído com uma vitória um pouquinho maior. É isso. Falar um pouquinho. O pessoal sempre pergunta do público. 20 mil pessoas. É 21 mil pessoas. Bom volume para a quinta-feira. 7 horas da noite. A torcida um pouco desconexa também hoje, né, cara? É. Eu acho que a galera... A situação da torcida é um pouco abaixo. É. A galera tem que se acertar aí. As organizadas, não sei. Porque, realmente, os cantos estão muito estranhos aqui. Foi bem complicado, no primeiro tempo, principalmente, para entoar cantos. Então, assim. Mas, enfim. É pior essa questão da sintonia da torcida com essa acústica terrível. Mais um monte de torcida no mesmo setor. Ainda acho que isso está prejudicando um pouco e bastante, na verdade. É... Para você conseguir levar uma música a mais, estourar e fazer o Nidor Santos um caldeirão, né? Sim, sim. Enfim. Mas é isso. Tá? Realmente, 20 mil para hoje é um bom público. Esperava pelo menos uns 25 mil, mas está razoável pelo horário. 7 horas, de novo. E é que, teoricamente, ainda é final de mês. Então, a gente compreendia. É, os 7 mil de sempre viraram os 20 mil de sempre, né? Perfeito, perfeito. Então, mostra a evolução do clube aí. É isso, rapaziada. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Se curtiram com o nosso conteúdo. Vem que vem ter Botafogo todo dia hoje. Foi um dia cansativo. Cumprimos lá na loja de manhã. Agora viemos para o jogo. Fala um calor absurdo, né? 30 graus à noite. 33 graus à noite. É isso. Deixa o like, se inscreve. Vamos embora. Aqui é Fogando no Coração. Sempre com e pelo Botafogo. Fogo!